Música Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Campos. Nesta noite, desfrutaremos de uma palestra de suma importância proferida pelo maior medalhista paralímpico brasileiro, o senhor Daniel Dias. Passaremos a composição da mesa que irá dirigir os trabalhos nesta noite e para presidi-la chamamos sua excelência o vereador Renato Santiago. Música Pedimos também a presença da mesa diretora do senhor Marco Olivato, representando a governança do Executivo Municipal. Música Pedimos também a presença da senhora Kátia Machado, secretária municipal de esportes. Música Chamamos também para compor a mesa diretora o pastor Knight. Música Pedimos para que compõe a mesa diretora o medalhista Daniel Dias, juntamente com seu pai, Paulo Dias. Música Registramos e agradecemos a presença dos vereadores Fernando Petite e Roberto Chagas. Com a palavra, o presidente da mesa, o vereador Renato Santiago. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa noite, podendo trazer para São José dos Campos uma pessoa do nível do Daniel. Quebrei o protocolo antes de agradecer as pessoas, porque, Daniel, você é um exemplo para nós, como atleta, como pessoa, como cristão, e realmente é uma honra recebê-lo aqui nesta casa. Muito obrigado por estar conosco nessa noite. Agradecer a presença do professor Marco Olivato, diretor de alto rendimento, representando também a Secretaria de Governância, a nossa querida Secretária de Esportes e Qualidade de Vida, Cátia, nosso querido pastor Knight, pai do Daniel, e, mais uma vez, o Daniel. Gostaria de agradecer a presença também do vereador Fernando Petite, meu querido, que está com o nosso herdeiro ali, o meu charal, o Renatinho, aos meus familiares aqui também, a minha esposa Patrícia, o meu filho Raí. Gostaria de agradecer também a presença do nosso colega vereador Roberto Chagas, a todos os atletas paralímpicos, a todos os amigos, a todos os amantes do esporte e a todos que estão aqui presentes, correspondendo às suas áreas de atuação. Beto, eu gostaria, para a gente começar essa noite, gostaria que você passasse o vídeo em homenagem ao Daniel, um vídeo, Daniel, que fizemos com muito carinho, que a gente possa representar, pelo menos, um pouquinho do que foi a sua carreira para o nosso país. O maior atleta paralímpico do Brasil se despediu das piscinas. Valeu demais, Daniel Dias. O último dia. Nas eliminatórias, estava difícil segurar tantos sentimentos e ainda manter o foco. Achei que ia ser mais fácil, mas estou procurando viver as emoções, deixar ela florar mesmo e curtir essa última prova agora à tarde. Em Tóquio, foram três bronzes para somar um total de 27 medalhas paralímpicas. A saideira foi nos 50 metros livre, desta vez, sem pódio, quarto lugar para o brasileiro. Acabou. Mas estou feliz. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo dom que me deu. Essa história começou em 2004, quando o Daniel Dias estava na sala de casa e viu pela TV, pela primeira vez, as Paralimpíadas de Atenas. Ele nem sabia nadar direito, mas se encantou com o que fez um brasileiro que tinha o apelido de um bicho bravo. Clodoaldo Silva, o tubarão das piscinas, conquistou seis ouros e uma prata. Pronto, encantou o jovem Daniel Dias. Sempre que ele tem a oportunidade, ele menciona o Clodoaldo Silva, que começou a nadar depois que me viu em 2004. Nos tornamos amigos, de profissão, mas, acima de tudo, amigos pessoais. Doze anos depois, Daniel Dias estava recebendo a medalha de prata do revezamento ao lado do ídolo Clodoaldo Silva nos Jogos Paralímpicos do Rio. A edição que marcou a aposentadoria de um botou de vez em evidência para o mundo o outro. A Rio 2016 foi a terceira Paralimpíada de Daniel Dias. Na casa dele, parte da decoração é de medalhas. Em Jogos Parapanamericanos, são 33 ouros em 33 provas disputadas. Nos mundiais, são 40 medalhas, sendo 31 douradas. Daniel Dias caindo na água é bandeira do Brasil subindo. Nas Paralimpíadas de Londres, em 2012, ele venceu todas as seis provas que disputou. O Daniel, a vida toda, quando disseram não para ele, era um grande sim, mas ele não queria mostrar para as outras pessoas. Ele queria mostrar para ele mesmo. Daniel se despede vendo a nova geração seguindo direitinho suas braçadas e conquistas. Se eu escrevesse isso, não ia ser tão perfeito como foi. Agradecer a minha família. Cada abraçada era para eles. O papai está chegando em casa. Uma nossa área Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei E sai de tua tenda Oh, filho meu Oh, filho meu Que te mostrarei As estrelas do céu Será que pode Imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será Sobre ti Uma nova história Deus tem Filho meu Um novo tempo Deus tem Filho meu Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Daniel de Faria Dias É um nadador paralímpico brasileiro E recordista mundial Passou sua infância e adolescência Na cidade de Camanducá Em Minas Gerais Nascido com má formação De seus membros superiores e inferiores Com 14 medalhas de ouro No total De ouro 27 no total Nos jogos paralímpicos Daniel é detetor do recorde mundial Nas provas de 100 metros E 200 metros nado peito 100 metros costa E 200 metros borboleta E o recordista Nos jogos para pan-americanos Com 24 medalhas de ouro Daniel conquistou 9 medalhas Nos jogos paralímpicos de Pequim em 2008 4 de ouro 4 de prata E 1 de bronze Se tornando o atleta Com mais medalhas Em uma única edição dos jogos Superando também o nadador Cordoal do Silva Seu ídolo Que havia conquistado 7 medalhas 6 de ouro e 1 de prata Nos jogos paralímpicos De Atenas 2004 Nos jogos paralímpicos De Londres 2012 Conquistou 6 medalhas Todas de ouro Em todas as provas individuais disputadas Nos jogos paralímpicos do Rio 2016 Conquistou 9 medalhas 4 de ouro 3 de prata E 2 de bronze E tornou-se o maior medalhista Homem da natação Em Paralimpíadas Com 24 medalhas Com 24 medalhas no total Nos jogos paralímpicos de verão De 2020 Daniel garantiu 3 bronzes Nos 100 metros livre Classe S5 No revezamento 4 por 50 Livre misto Até 20 pontos E nos 200 metros livre Da classe S5 Se consagrando como o maior medalhista Paralímpico brasileiro Com 27 medalhas no total Ele se despediu das piscinas No primeiro dia de setembro de 2021 Aos 33 anos Daniel Mais uma vez É uma honra Receber a você aqui E nós estamos ávidos Por ouvir as suas palavras A sua história de vida Mais uma vez Muito obrigado por estar conosco E a palavra é toda sua Boa noite Boa noite Oh que bom Acho que é uma das primeiras vezes Que eu não preciso repetir o boa noite Porque as vezes o pessoal fica meio tímido Mas gostei Já é um povo mais animado Estou muito feliz de estar aqui Vereador Muito obrigado Pelas palavras Pela homenagem Do vídeo Eu fico sempre muito feliz De De poder compartilhar um pouco Da minha história Poder falar um pouquinho Da minha história De De poder quem sabe É Inspirar alguém Acho que é isso Que a gente estava conversando Que deixo o meu Boa noite para a secretária Hoje também estou nesse desafio Secretária De estar à frente de uma cidade Cuidando do esporte De algo que a gente acredita tanto De algo que realmente fez Uma diferença na nossa vida E que a gente possa ser essa ponte Boa noite também ao pastor Knight Muito obrigado pela oportunidade Mais uma vez A gente está se reencontrando Tem alguns irmãos queridos aqui Que já pude Estar reencontrando também hoje Já pude estar também na igreja Presbiteriana aqui presente Vereador Quero voltar mais para essa cidade Será sempre bem-vindo Prazer nosso te receber aqui Até para a gente poder aprender É, mas vocês só me trazem assim Coisa rápida Então vamos mudar isso aí Vamos tentar ficar pelo menos uns dois dias Sabe aquela Convite está feito De conhecer um pouco mais a cidade Estou sabendo que tem nadadores aqui Tenho razão ou não? Tem gente que nada aí? Tem, tem o Instituto Atom aqui Muito bom Que faz um grande trabalho No paradesporto E é uma referência Para a nossa cidade Na natação No golbol No vôlei sentado Em diversas modalidades Que bom Fico muito feliz Será que vocês topariam o desafio De me ensinar a nadar? Estou precisando Aprender a nadar com vocês Mas quero também Deixar aqui Os meus parabéns para a cidade Por estar acreditando no esporte Por estar principalmente no esporte paralímpico A gente sabe o quanto é difícil isso O quanto é difícil você ter o incentivo Ter o apoio E isso me alegra De hoje ver alguns atletas aqui E saber que não é só natação Temos outras modalidades Como golbol Vôlei sentado Mas o meu negócio é nadar Então continue acreditando na natação Quem sabe eu venha aprender a nadar aí com vocês Vai ser um privilégio poder estar aqui Mas São José é conhecida no esporte Então é uma referência para nós aí da região A gente sempre fica muito feliz Até a gente estava vindo para cá Estava conversando com o pastor Sobre muitos esportes Que aqui já fez história Tenho uma grande amiga que é da casa Que é a Fabiola Molina A Fabiola hoje tem me ajudado bastante Ela está à frente lá das Neles Então é muito bacana poder ver São José Sendo representado em várias áreas E principalmente no esporte Saindo do esporte Então é algo que a gente acredita É algo que eu vejo que transforma vidas E poder compartilhar um pouquinho com vocês Do que o esporte me ensinou Mas acima de tudo Não é medalha Não é troféu Porque tudo isso passa Tudo isso uma hora vai acabar Uma hora vai ficar E são lembranças Que de fato a gente tem que ter Aí sim o orgulho De todas as nossas conquistas Mas que eu sempre digo Que não foi isso que fez diferença na minha vida E a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês É que vocês tenham um Deus no coração Acho que esse é Você pode dizer O Daniel tinha algum segredo O Daniel Eu nunca tive, sabe vereador Um pozinho mágico Que eu colocava na minha água E eu tomava e nadava rápido Isso não Se alguém descobrir Pode me falar aí Porque isso não existe Isso é algo que você tem que treinar Tem que se dedicar Mas que quando a gente tem Deus na nossa vida As coisas ficam muito mais leves Muito mais fáceis Não quer dizer que vai ser fácil Conquistar uma medalha Não quer dizer que vai ser fácil Você realizar os seus sonhos Mas a vida fica muito mais leve E quando eu digo muito mais leve Eu sempre acreditei na força do sorriso Eu gosto muito de falar dessa mensagem Inclusive eu recentemente lancei uma marca Sorria para a vida Porque eu acredito na força do sorriso No poder do sorriso O sorriso ele transforma Um dia ele transforma um mês Ele transforma a nossa vida Ah, mas hoje nós estamos de máscara Não tem problema nenhum Sorria com os olhos se for possível Porque eu sempre falo que o sorriso Ele é como um espelho Que se eu sorrir para você Algo no seu rosto vai mudar Sorriso nos faz bem Se eu falar para você aqui de sorriso Ou sorria E aí quero a participação de vocês Que palavra vem na sua mente? Pode falar Felicidade Tem mais? Alegria Alegria Mais alguma? Amizade 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 Muito bom Temos mais? Mais alguma? Satisfação Satisfação Eu poderia falar gratidão Eu poderia falar outras coisas também Sorriso para mim ele une, encanta Apaixona, aproxima, transforma Eu poderia falar família Amigos Enfim Pais Não sei Mas vocês perceberam que não tem uma palavra negativa Quando se fala de sorriso ou sorria E é isso que o sorriso é na nossa vida Por muitas vezes a gente nessa correria do dia a dia e tudo mais De tudo que a gente passou eu sei que está difícil Não está fácil Mas o sorriso pode ajudar a melhorar O sorriso pode transformar isso O sorriso pode fazer uma grande diferença na nossa vida E é uma escolha muito simples de fazer Eu escolhi ser feliz Você pode fazer essa escolha Eu escolhi ir em busca dos meus sonhos Dos meus objetivos São escolhas que você faz hoje Que você vai colher No futuro O que você está escolhendo hoje? Está escolhendo sorrir? Está escolhendo ser feliz? Está escolhendo ir em busca dos seus sonhos? Dos seus objetivos? Porque independente da nossa idade Nós temos sonhos Se eu perguntar para o meu filho Eu tenho três filhos O Asaf de sete anos O Daniel de seis E a Radassa de dois aninhos Se eu perguntar para eles Você tem sonho? Eles vão falar para mim que tem Claro que muitos sonhos deles Vão estar relacionados à profissão Então o meu filho é um exemplo mais velho Ele quer ter cinco profissões Mas se eu perguntar para o vereador Se ele tem algum sonho Com toda certeza ele tem sonho Se eu perguntar para você Se eu perguntar para você que está aqui Com toda certeza você tem um sonho E o sonho nos move O sonho faz com que a gente prossiga Eu sonho com um mundo melhor Isso é uma esperança que te dá Não deixe de sonhar Atletas, futuros atletas Que vão me ensinar a nadar Não deixe de sonhar Como foi dito aí Eu tenho algumas medalhas Jogos paralímpicos são 27 14 de ouro Jogos para pan-americanos são 33 E as 33 de ouro Campeonatos mundiais são 40 31 de ouro Somando dá quantas medalhas? Não, no calculador não vale Acabei de falar Não tem ninguém bom de matemática aqui? Você não vale não, Aduil Quero deixar aqui também um abraço para a Aduil Aduil é um grande amigo E estamos com um projeto muito bom aí Pela frente, não é, Aduil? Você não vale Mas quantas medalhas? Vamos lá, 27, 33 e 40 100, agora sim São 100 medalhas De grandes competições Tem outras medalhas De outras competições Mas se eu pegar Essas grandes competições Campeonatos mundiais Jogos para pan-americanos Jogos paralímpicos Dão 100 medalhas É um número expressivo Eu tenho um troféu chamado Laureus Que é o Oscar do esporte Esse troféu A primeira vez que eu conquistei ele Foi pelos feitos de Pequim Na minha primeira Paralimpíada Ganhei pela primeira vez E ali eu me tornei o quarto brasileiro A ter uma estatueta dessa Entre os quatro brasileiros Sou eu, Ronaldo Fenômeno Bob Bonicrist E um ex-jogador aí Jogou pouco a bola Pelé Quase ninguém conhece Pelé E eu me tornei o primeiro atleta Paralim brasileiro A ter uma estatueta dessa Mas Deus me agraciou E consegui conquistar Mais duas vezes Esse troféu E sou o único brasileiro Que tenho três estatuetas No mundo Os maiores vencedores desse prêmio É o Roger Federer Que tem seis Djokovic e o Zambolt Que tem quatro E sou eu Depois que tenho três Mas hoje eu não vou falar Muito das minhas conquistas aqui Porque eu volto a falar Isso não me faz Diferente de vocês Não me faz melhor Do que vocês Eu aprendi no decorrer da minha vida De todas as escolhas que eu fiz Que a deficiência Ela não me define Pare um pouquinho Onde você está E olhe do lado Vai ter alguém igual a você aí Só se for gêmeos Mas mesmo assim Vai ter alguma diferença Não tem Temos loiros Morenos Alguém usa óculos Alguém com deficiência O que eu quero dizer com isso? A deficiência Ela é uma característica Você ser loiro Você ser moreno Isso é uma característica Jamais uma definição Estou vendo que vocês Têm alguma deficiência Isso não define vocês Sorria para a vida E vai em busca dos sonhos Dos objetivos Porque eu digo que dentro De cada um de nós Existe uma força muito grande Capaz de realizar grandes feitos Grandes objetivos Eu fui em busca dos meus sonhos Eu acreditei que era possível Eu treinei Eu dediquei Eu abdiquei De muitas coisas Nós estávamos conversando isso Né, vereador? Lá atrás Antes de vir para cá E a gente conversava sobre isso Para que a gente realize Os nossos sonhos Você tem que ir em busca Ah, beleza Eu sonho em conquistar a medalha Vou cruzar o braço Não vou nadar Não vou treinar Não vou fazer nada E as coisas vão acontecer Não é dessa maneira E eu sonhei isso para mim E fui em busca Deus fez infinitamente mais Do que um dia eu imaginei Mas eu me dediquei Eu fiz o meu papel Eu fiz a minha parte A grande verdade A grande verdade é Quais as escolhas Que você vai fazer Eu tenho grandes sonhos Mas o que eu vou fazer Com esse sonho Os nossos sonhos Somos nós que construímos Eu acreditei Que era possível Eu fui em busca Com escolhas Que eu fiz Tinha dia Que eu acordava Eu brinco Que até a minha prótese Estava doendo De tanta dor Que eu estava sentindo No corpo Nem ela queria ir para o treino Mas eu sabia Onde eu queria chegar O grande lance Vamos dizer assim É você saber Onde você quer chegar É você saber Onde você quer ir Qual é o seu objetivo Qual é o seu foco Tenha determinação Tenha foco Eu vivi grandes emoções No esporte Conquistei muitas coisas Quanto mais difícil For o seu dia a dia O treino Mais fácil vai ser a competição Quanto mais um time De futebol treinava Entrosava Mais fácil ser o jogo Quanto mais eu treinava Mais me dedicava Quando eu chegava Na competição Era só diversão Quanto mais você se preparar Na sua vida Mais tranquilo vai ser Quando você tiver que executar Então acredite em você Acredite no que você pode construir Faça a diferença Seja o bom exemplo A gente fala de tantas coisas Mas nós não buscamos Fazer a diferença Nós não buscamos Ser esse bom exemplo Nós não buscamos Os nossos sonhos Por muitas vezes Nós esperamos As coisas caírem do céu E acontecer Se fosse para eu ficar falando De tudo que eu passei De tudo que eu enfrentei Para conquistar Todas essas 100 medalhas Nós ficaríamos aqui Até amanhã Não necessariamente A minha vida Foi muito mais difícil Por eu ter a deficiência Todos nós Temos os nossos obstáculos Temos as nossas dificuldades E temos que enfrentar isso Quando criança Eu passei pelo bullying Pelo preconceito Foi difícil Foi O preconceito existe ainda? Existe Infelizmente existe Sabe como que a gente vence? Conhecimento Por muitas vezes As pessoas não sabem Como tratar uma pessoa Com deficiência O simples fato Estou falando de mim Agora aqui As pessoas por muitas vezes Não sabem como me cumprimentar Por eu não ter as mãos Então eu estendo o braço Ela dá um tapinha Nas minhas costas Ela foi preconceituosa Por isso? Não Só foi a falta de conhecimento Mas por muitas vezes O preconceito acontece Porque a pessoa É preconceituosa mesmo Porque ela te define Pelo que ela está vendo Por isso que eu falei aqui Que não é uma deficiência Que nos define E nós temos que lutar com isso Primeiro ponto O preconceito não pode existir Dentro de você No meu caso Eu não posso me achar inferior A ninguém que está aqui Em realizações e capacitações Somos todos iguais Diferentes ao mesmo tempo Mas iguais Não se ache Incapaz de realizar Os seus sonhos E os seus objetivos Volto a falar Existe uma força muito grande Dentro de você Quando você descobre isso Quando você não coloca limite Na sua vida De realização E capacitação Grandes coisas você faz Você faz a diferença Escolha fazer a diferença Escolha ser feliz Escolha sorrir Escolha ser o bom exemplo Nós estamos carentes disso Só o Daniel pode ser o bom exemplo Não, você também pode ser Aonde você está Dentro da sua casa Comece Nós queremos um mundo melhor Com toda certeza Então comece em cada um de nós Para fazer a diferença E o esporte é uma linda ferramenta Para começar isso O esporte é uma linda ferramenta De inclusão O esporte me ajudou muito Eu lembro No meu primeiro dia de escola Na educação física Há 25 anos atrás Era o que? Futebol Não tinha outro esporte não Agora está melhor já Agora a gente já consegue Ter outros esportes Futebol Os meninos As meninas Vou falar do meu tempo aqui Está queimada Não é bom falar muito isso Porque às vezes revela a idade Mas é isso E o futebol Era uma coisa Estou falando com jogador De futebol aqui Mas o futebol Era o que? Quem escolhe o time Geralmente é o dono da bola Ou os melhores Tem muita gente Que comprava a bola Só para ser o primeiro Mas Eu tive que lidar com o preconceito Naquele momento Deduziram que por eu ter a deficiência Eu não conseguiria jogar futebol Alguém aqui já foi o último a ser escolhido? Sim ou não? E o futebol Existe uma posição Quando você é o último Eu conheço o cara Que ficou craque no gol De tanto que Especialista De tanto que jogou no gol É isso que acontece Não me mandaram para o gol não Acho que porque não tinha as mãos Melhor não ir para o gol Vai ser o último Mas não vai ser o goleiro Eu tive que lidar Com isso E tive que fazer uma escolha Ou eu escolho jogar E no outro dia Eu não vou jogar mais Porque eu fui o último Ou eu escolho superar isso E mostrar Como o Clodoaldo falou no vídeo ali Dos não Eu quis mostrar para mim mesmo Que eu podia vencer esse obstáculo E eu gosto de fazer essa pergunta Porque quem não foi o último a ser escolhido? Muita gente passou por isso Quem não enfrentou o preconceito? Muita gente passou por isso E não necessariamente Porque tem deficiência Mas são processos Que nós passamos na vida E hoje você está aqui Pode ter certeza Você venceu isso Em algum momento Você teve que mostrar Que você conseguia São escolhas que a gente faz Escolha ser feliz Escolha ir em busca dos seus sonhos Dos seus objetivos Escolha superar Vencer Eu não estou falando aqui Escolha ganhar medalha Escolha vencer na vida O esporte nos ensina Que campeão na vida Todos nós podemos ser O esporte tem valores Incríveis E ele me ensinou Muita coisa E continua me ensinando E se perguntar aqui Pode ter certeza Que ensinou São valores Que hoje a gente transmite Até para os filhos Eu transmito para os meus filhos Muitos valores Mas o principal Que eu transmito para eles É Deus em primeiro lugar Na nossa vida E que nós devemos sonhar Em busca dos nossos sonhos Para que um sonho Aconteça Você precisa acreditar Que é possível Mas por muitas vezes Você olha e fala Poxa, não vai dar Vamos usar o futebol Um pouco aqui Você olha aquela torcida Enorme E você fica com medo Você olha aquela piscina De 50 metros E fala Eu não vou conseguir atravessar Aí você não vai conseguir mesmo Aquilo naquele momento Pode parecer impossível para você Mas mude o impossível Mude a sua maneira de pensar Olha aquela piscina De 50 metros E fala Não só vou atravessar Como vou e volto E vou chegar na frente Olha aquela torcida E vai falar Vou fazer aquela torcida Ficar quieta Tudo é a maneira Que a gente olha Tudo é a maneira Que a gente pensa Tudo é uma escolha Que você faz Todos os dias Eu acordava E falava Hoje Eu vou ser muito melhor Do que eu fui ontem No outro dia Eu acordava Com a mesma mentalidade Então eu sempre quis Mostrar para mim mesmo Onde eu poderia chegar O que eu poderia conquistar O que eu poderia realizar Não faça Pelas pessoas Não busque Agradar as pessoas Faça Por você Nós temos um grande problema De olhar Quem está ao nosso redor E se preocupar Com quem está ao nosso redor Você deve sim Se preocupar Cuidar Mas nessa questão De realizar Os seus sonhos Os seus objetivos Foquem em você Faça o seu melhor Você já viu aquela Que A grama do vizinho Está mais verde Que a minha Sim Porque até você Está cuidando dela De tanto que você Está olhando De tanto que você Está zelando ali E você está esquecendo Da sua Faça o seu Seja a diferença Seja o bom exemplo Escolha Sorrir Porque no final das contas Você vira uma inspiração No fim de tudo Você mostra Que todos nós Podemos ser Uma inspiração Aonde nós estamos Alguns Conseguem conquistar 100 medalhas Mas volto a falar Isso não me faz melhor Do que você Que está aqui Simplesmente são escolhas Que fizemos na vida Escolhas que eu fiz E fui em busca Para que hoje Pudesse estar aqui E falar para você Você pode Eu não sei qual é o seu sonho Você sabe E você pode Como eu falei Todos nós temos sonhos Mas já adianto Sonhe grande Sonhe alto Porque se eu for sonhar Um sonho Mais ou menos Vamos dizer assim Em um sonho grande Eu vou ter que fazer Em busca dos dois Então é melhor Já ir para o Sonho grande Os dois vão dar Um certo trabalho Mas quando você realiza Quando eu subia no pódio Valeu a pena Valeu a pena Tudo o que eu fiz Valeu a pena Toda a dedicação Valeu a pena Tudo o que eu abdiquei Porque uma hora Tudo passa E aí você olha Para aquelas conquistas E diz Valeu a pena No momento que talvez Você pense em desistir Você olha Para as suas conquistas E fala Não Eu realizei isso aqui Posso continuar Realizando grandes coisas Só depende de você Depende de cada um De nós Tão certo Como a luz De cada amanhecer O teu O meu O nosso sonho Ele é possível Então vamos juntos Realizar os nossos sonhos Realizar os nossos objetivos E construir Por que não Um mundo melhor Agradeço a oportunidade De estar aqui Compartilhar um pouquinho Do que eu acredito Do que eu vejo Obrigado pela oportunidade mesmo Fico muito feliz De receber Uma homenagem Fico muito feliz De estar aqui Como eu falei Quero voltar mais vezes Quero realmente conhecer O esporte da cidade Para que a gente possa Como dizem Trocar figurinhas Para agregar No que nós acreditamos Que faz a diferença Na nossa vida O esporte volta a falar Transformou a minha vida E sei que ele pode Transformar a vida Não só das crianças Mas os adultos também Porque o esporte é saúde É tudo que nós estamos passando Estamos vendo a importância Da atividade física Então que nós possamos Como poder público Incentivar a prática esportiva Que a gente sabe Que salva vidas Agradeço a oportunidade Que Deus abençoe Uma ótima semana Para todos vocês Lembrando Sorria para a vida Sorriso pode transformar A nossa vida Deus abençoe Aplausos 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 Antes Antes da gente passar A homenagem Eu não poderia Perder a oportunidade Perto de tudo Que o Daniel Falou Somos Somos realmente Todos iguais Não Não existem Indiferenças Muitas das vezes Somos nós mesmos Que nos Que nos Limitamos É o Marcos O Marcos Estava Está aqui O Marcos Está aí Ainda não O Marcos está lá no fundo Professor Atleta Paralímpico Trabalhou comigo Ele Já esteve nas escolas Onde nós Onde nós Trabalhamos O programa Escolativa Que é um programa Esportivo Educacional De Inclusão E Daniel Sempre que eu converso Com os meus alunos Eu conto um pouco Da minha história Do meu testemunho E acho que a grande maioria Aqui não sabe Eu vou comentar Rapidamente Vou resumir Rapidamente Aqui Eu sou mineiro De Juiz de Fora E Eu era o menino Mais elevado Da escola Eu era o menino Que colava chiclete No cabelo das meninas Que toda semana Minha mãe Estava na escola Meus pais Eram chamados Frequentemente E Eu realmente Eu era o cara Que tinha tudo Para dar errado Só que eu tinha Um dom De jogar futebol Eu e meus três amigos Nós morávamos Na mesma rua Estudávamos Na mesma escola E na mesma sala De aula Só que os três Tiveram destinos Completamente diferentes Aos 12 anos Um professor De educação física Chamou os três Numa sala E falou O que vocês querem Da vida O que vocês querem Ser Daqui para frente O que vocês vão ser No futuro Tudo que vocês Serão Vai começar A ser definido Agora Tudo que vocês Fizerem agora Isso vai Refletir no futuro E eu A partir daquele momento Eu já tinha sido expulso Do melhor time da cidade Tinha ido para o segundo time Fui jogar a final Contra esse time Que eu tinha sido Mandado embora Arrumei uma confusão Perdemos de 5 a 0 Também fui mandado embora Do time E cheguei no time da escola Que era o último time Que eu tinha para jogar E lá Esse professor Me chamou E foi esse cara Que foi me moldando Que é meu segundo pai Professor Marcelo Mata E ali eu comecei A me moldar Ao esporte É uma ferramenta Gigantesca De implementação E de absorção De valores E ao mesmo tempo Que eu comecei A melhorar O meu comportamento Os meus dois amigos Por escolhas próprias Também Começaram a ter destinos Completamente diferentes Os dois começaram A experimentar droga Viciaram em maconha E depois cocaína Viraram aviãozinhos Do tráfico Infelizmente Um deles Não vou citar os nomes Aqui Mas um deles Era Daniel Era muito melhor Do que eu Mas muito melhor Do que eu Era um cara Para ser um nível De seleção brasileira Principal hoje Para resumir a história Esse cara foi preso Aos 18 anos Ficou preso Quatro anos Saiu Foi preso novamente Está preso Há 13 anos Numa cela Onde tem Oito camas E tem 32 O cara Que era Para ser O fora de série Infelizmente Está preso Há 13 anos O segundo Nós morávamos Num bairro Muito simples E não tínhamos Dinheiro suficiente Nem para Luxo Nem para esbanjar Nada E eles queriam Consumir a droga E eles tiveram Entre aspas A brilhante ideia De assaltar Uma lojinha No bairro ao lado E nesse momento A polícia chegou Um deles Esse que está preso Conseguiu correr O outro não Dizem que ele foi jogar Alguma coisa na polícia E tomou um tiro na cabeça E morreu Aos 13 para 14 anos Então Três meninos Que tiveram As mesmas condições Da mesma classe social Tiveram destinos Completamente diferentes E Daniel Eu Eu sempre faço questão De frisar Como você falou Muito bem Por isso que eu peguei Esse gancho Eu não sou melhor Do que nenhum deles Eu só lá atrás Com 12, 13 anos Eu decidi Seguir um caminho Diferente Isso é que me fez Ter sido um atleta De futebol Ter me formado Professor Estar hoje aqui Como vereador Foi uma escolha Que eu fiz lá atrás E que cada um Pode fazer a sua escolha Para mudar o seu destino E isso não é Somente quando criança Hoje Se você mudar A sua atitude hoje Amanhã você vai ser Uma pessoa diferente Você vai ser Uma pessoa Uma pessoa melhor Um profissional melhor Um pai melhor Um marido melhor Um homem melhor Uma mulher melhor Um filho melhor Então Daniel Então Daniel Você Sem dúvida alguma Você É um espelho Para a gente Você faz diferença Como você disse Ali no final Você se torna E se tornou E continuará Fazendo pessoas Diferentes Diferentes Você Continuará fazendo Pessoas sorrir Como nós Sorrimos Com as suas conquistas Obrigado Por tudo que você Nos trouxe hoje E será sempre Um prazer Te receber Aqui em São José dos Campos Eu que agradeço Marcelo Senhoras e senhores Neste momento O vereador Renato Santiago Gostaria de homenagear O nosso palestrante De hoje Pedimos então Que o vereador E o palestrante Possam se postar Em frente à mesa Daniel Receba de forma justa E oportuna Homenagem Do povo De São José dos Campos Gente humilde No jardim Bem Avenidas Praças Ruas Asfaltadas Todas Muito Iluminadas Como é bom Viver Aqui Céu Sempre aberto Terra limpa E hospitadeira Paraíba Mantiqueira Criou asas Pra voar Um povo Campos 6 de dezembro De 2021 Vereador Renato Santiago Daniel É uma honra Poder Te entregar Esse diploma Essa placa Em homenagem A tudo que você É feito pelo prazer Obrigado 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 De te amar Minha cidade Como tantas Que já vi Tem crianças Nas calçadas Não poderia Deixar Passar Essa oportunidade Queria Também Entregar O Daniel Uma camisa Do nosso Grande São José Esporte Clube A Águia do Vale A camisa Que eu disputei O meu último jogo Aqui pelo clube Então É uma Também Uma simples Homenagem A camisa Da nossa Águia do Vale De 2012 Eu gostaria De ter feito Uma com o seu nome Essa está com o meu nome Mas aí Você guarda lá De uma Com Com muito carinho Eu te entrego Essa camisa Mais uma Homenagem Da nossa cidade Vamos Um povo unido Branco, negro Imigrante Operário Estudante Seu destino É prosperar Meu São José Dos campos Tão floridos Edifícios Antes Também De encerrarmos Pastor A nossa banda Está pronta Para Tocar uma Uma música Um louvor Para a gente Antes Eu queria também Dar a palavra A nossa secretária De esportes A Kátia Se a Kátia Puder Quiser falar Lá em cima Kátia É um prazer Receber você Te parabenizar Também Por todo o trabalho Que você tem feito À frente Da nossa secretaria De esportes E Fica à vontade Para falar Para o Daniel Para a cidade Fica à vontade Obrigada Renata É um prazer Imenso Boa noite A todos É uma satisfação Diria assim Que indescritível Receber Daniel Dias Um exemplo De vida Para todos nós Os parabéns Não só pelas conquistas Na natação No paradesporto Mas uma conquista De vida E um exemplo Como foi dito aqui Então Com as suas palavras Eu acho que a única Complementação No campo da inclusão A vivência que São José dos Campos Está tendo Essa semana E finaliza amanhã Recebendo Os surdos Atletas Então mais uma pauta De inclusão Ela vem abrindo Um caminho Também Para que a gente Possa olhar Para os nossos surdos São José dos Campos Já tem Um olhar carinhoso Preocupado Responsável Com a questão Da inclusão No paradesporto Das nossas crianças Dos nossos jovens E mais a questão Dos surdos A comunidade em São José Ela é De 4.500 Surdos E muitas vezes Isso nos passa Desapercebidos Pela característica Que diferentemente De amputados Ou outros tipos De deficiências O surdo Muitas vezes A gente passa Do lado E não percebe Salvo quando É visível Algum aparelho auditivo Mas assim A experiência Que o nosso município Daniel Está vivenciando Nesses 4 dias Tem servido De exemplo Para todos Com todas As inserções Eles são Essas pessoas Que vieram aqui De 18 estados Do nosso país Foram recebidos Com muito carinho Como deveriam ser De fato Não poderia deixar De ser um trabalho Da nossa equipe Com muito cuidado Muita cautela Para que tudo Acontecesse Então dessa mesma maneira Esse exemplo No sentido De a gente Conduzir As políticas públicas Para que a inclusão De fato Exista na nossa sociedade Ela vem Com os exemplos Como o que você Nos traz hoje Os nossos atletas Aqui do Instituto Atlon Rosana Que é uma nadadora Muito conhecida Já de muito tempo Que a gente convive juntas E outros Os outros atletas Que estão aqui O Marcos Então uma turma Muito competente Na condução Com um trabalho Com um trabalho De muita seriedade Através do Instituto Atlon Através do Zezinho Guardia Que também faz um trabalho No paradesporto Extremamente robusto E eu acredito Que com esses caminhos E essas vivências Que vocês nos trazem A gente vai construir Uma sociedade Bem mais Inclusiva Mais assertiva Com menos preconceito E com um olhar Específico Principalmente para as nossas Crianças Então se nós adultos Somos os exemplos Que nós possamos De fato Cada vez mais Nos melhorar Melhorarmos Olharmos para nós Fazermos essas transformações Que são necessárias Como você disse aqui Abrir um sorriso No rosto Que é a coisa mais Gratificante Que tem É ser recebido Com um sorriso O olhar Mostra Essa receptividade Então para nós aqui Eu só tenho a agradecer A sua presença E agora como secretário Eu tenho certeza Que você só tem Contribuições boas Para trazer E a troca de experiência É muito importante Você tem um conhecimento Para ser multiplicado E compartilhado Então o convite De fato Já foi feito Pelo Renato Eu reforço Aqui Vamos Nos encontrar Na secretaria Eu vou até A sua cidade Também Para a gente Trocar essa experiência Que eu tenho certeza Que vai ser rica Para todos Muito obrigada E parabéns Obrigado Obrigado querida Kátia Gostaria de pedir Ao professor Diretor de alto rendimento Professor Marco Olivato Também representando A secretaria de governança Nosso prefeito Felício Ramut Então boa noite Bem Bem rápido Quero saudar aqui O nosso vereador Renato Santiago E os demais colegas Vereadores também Fernando Petit Roberto Chagas Que esteve aqui conosco Primeiro pelo apoio Essa frente parlamentar Ao esporte Ao esporte comunitário Ao esporte de formação De rendimento Ao paradesporto Joséense É muito especial São José Está super bem ranqueado Daniel Na questão de cidades inteligentes Não só a nível nacional Como internacional Mas eu sempre analiso tudo isso Não só pela questão tecnológica Pela competitividade econômica E por tudo E por aí vai Mas por ter dentro Da sua política pública O esporte E isso enriquece bastante Essa frente que a gente faz E as nossas gestões Principalmente a atual gestão Tem um olhar muito forte Em investir em esporte Para formar cidadãos Líderes E tudo isso Então isso torna São José dos Campos Uma questão diferenciada Com um parque esportivo Muito grande Equipamentos E hoje a gente vem fazendo Um grande trabalho De desenvolvimento Junto com a nossa secretária Kátia E até a gente possibilitar Nos receber Competições a nível nacional Estadual Quem sabe a gente chegue A receber uma competição Internacional também aqui A gente tem um corpo técnico Muito favorável para isso Então Daniel O Daniel Essa semana Eu roubei uma foto Lá que eu tirei Com o Daniel Em 2013 Eu encontrei o Daniel Como paraninfo De uma turma Que estava se formando Em educação física Na Universidade de Mackenzie E eu fiz um TBT Essa semana Lembrei Daniel Foi um momento mágico Para mim Eu estava ingressando No Conselho Regional De Educação Física O qual as pessoas Têm um grande reconhecimento De tudo que você fez E faz pelo esporte Agora a frente de uma secretaria Em Atibaia Uma cidade extremamente importante Muito próxima a nós aqui E foi um momento Muito legal Poder dividir com você Aquele reconhecimento Aos formandos do esporte Então eu queria Realmente cumprimentar a todos Em especial aqui Eu quero pedir licença Cumprimentar os nossos atletas Do Instituto Atron A nossa comissão técnica A gestão aí do Kelvin Do Juliano Nós somos ricos Em poder ter Leis que proporcionam Ao para-desporto Um reconhecimento Uma área específica Dentro da Secretaria de Esporte Para atender O para-desporto também Isso é um diferencial Desse município também E nós somos mais felizes Ainda em termos instituições Que se dedicam ao para-desporto E uma delas É o Instituto Atron E o que torna diferencial São José dos Campos Agradeço a todos aí Mais uma vez Parabéns aí Renato Pela iniciativa Obrigado Professor Marco Rivato Vamos escutar Agora A nossa banda Com duas músicas Antes da gente encerrar Eu vou passar depois A palavra Pastor Knight Para a gente Encerrar Então vamos Ouvi-los Vamos cantar então Uma canção Sobre Vitória Aqueles que conhecerem Podem cantar com a gente Vou desligar o microfone aqui Senão eu estrago a música Se você não conhecer Você presta atenção nessa letra Que é bastante bacana Um, dois, três Ao Cordeiro Cristo Leão da tribo De Judá Que foi morto e com Seu sangue pôde Então comprar Homens que com ele Sobre a terra Vão reinar A vitória é Daquele que O adorar Pois como ele No seu trono Se assentará Se a Jesus seguir E for por onde Ele andar No seu monte santo Um novo canto E for por onde A vitória do Senhor Não resistirá Jesus Cristo O rei Dominará A vitória do Senhor É certa Aleluia E for por onde E for por onde Eu queria Eu queria convidar Eu queria convidar todos vocês A cantar uma canção com a gente É uma canção que Acredito que todos conheçam Bem simples Para que vocês todos Possam participar Esse Deus 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 que o Daniel Coloca em primeiro lugar É inegável que ele está aqui E é por ele E é por ele que nós estamos aqui Amém Vocês conhecem Deus está aqui Vamos lá Tão certo como A que eu respiro Tão certo como Amanhã Que se levanta Tão certo como Eu te falo E podes me ouvir Lembraram Vocês podem cantar Mais forte Vamos lá Deus Aqui Tão certo como O ar que eu Respiro Tão certo como Amanhã Que se levanta Tão certo como Eu te falo Eu te falo E podes me ouvir Deus está em mim Deus está em mim Tão certo como O ar que eu Respiro Tão certo como Amanhã Que se levanta Tão certo como Tão certo como Eu te falo E podes me ouvir Deus está em nós Deus está em nós Tão certo como O ar que eu Respiro Tão certo como Tão certo como Amanhã Que se levanta Tão certo como Eu te falo E podes me ouvir Última vez Última vez Deus está em nós Última vez Tão certo como E podes me ouvir Tão certo como Tão certo como Tão certo como Obrigado meninos Pastor Antes da gente Encerrar Gratidão a Deus Por esse tempo Tão precioso De aprendizado De inspiração De reconhecer Na vida do Daniel Nas nossas vidas O cuidado grandioso do Senhor. Gratidão ao presidente da sessão, o vereador Renato Santiago, por nos proporcionar essa possibilidade, esse tempo tão rico para nós também. Gratidão àqueles que representam a ação pública junto à cidade de São José dos Campos, que é tão grandiosa por tudo aquilo que ela tem sido e tem feito em favor do ser humano. A confiança do abençoado Senhor a cada dia. Gratidão ao Daniel pela companhia, pela presença, por saber que na vida dele vai o sentimento de alegria e de reconhecimento de que o Senhor é aquele que nos ajuda e nos sustenta. Ao seu Paulo também. Nos acompanhar, vai nos dar a alegria e a companhia aqui. Nós vamos fazer uma prece, nessa prece nós expressamos a Deus a nossa confiança, que Ele estenda para nós as mãos, que Ele de fato nos abençoe, enriqueça a nossa vida. Cuide de nós para que possamos ser na vida, diante das circunstâncias que nos desafiam, mais que vencedores. pela fé, pela confiança e pelo cuidado no abençoar grandioso do Senhor sobre nós. Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Porque é um tempo que o Senhor reservou para nós vivermos nessa noite. Com certeza, pela tua presença, pela confiança do nosso coração no Senhor, nós vamos levar daqui algo muito precioso, uma semente que o Senhor está lançando na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, que vai trazer no seu devido tempo um fruto, frutos de bênçãos, de cuidado, de carinho, de fortalecimento, de perseverança, de persistência, diante da vida, diante das circunstâncias, ao saber que o Senhor é aquele que, de fato, nos ampara. É aquele que nos dá a possibilidade de vencer as adversidades da vida, de transpor os obstáculos. e de em razão da nossa confiança, da nossa esperança em Ti, nos tornarmos no exercício da fé, mais que vencedores. Seja sobre nós aqui a Tua graça e a Tua bênção. Alcance cada coração aqui diante dos desafios que cada pessoa tem vivido. Continue a abençoar a nossa vida e através da nossa vida abençoar essa cidade que tanto amamos, que nos acolhe sempre com tanto carinho, com tantas possibilidades, que a nossa vida seja essa vida mesmo, que faz a diferença na cidade. Em razão daquilo que o Senhor pode produzir em nós. Em razão daquilo que o Senhor pode produzir e tem produzido através de nós também. Te louvamos por esta casa, pelas leis, pelos projetos, por aqueles que pensam a cidade, por aqueles que querem o bem da cidade, a ordem, o progresso da cidade, por aqueles que zelam pela segurança da cidade. Pai querido, são autoridades instituídas pelo Senhor, que venha do Senhor a capacidade para que com temor e tremor exerçam seus cargos. Mas sabendo, ó Pai, de que o trabalho das suas mãos em favor da cidade não será vão quando é feito, quando é realizado, com dedicação, com carinho, com zelo, mas sobretudo com a confiança do abençoar grandioso da Tua mão sobre nós. Guarda a nossa terra de São José dos Campos. Torne-a próspera, feliz, abençoada, abençoadora. oramos com gratidão aqui pela vida do vereador Renato Santiago, os demais vereadores, cada um, ó Pai, que aqui tem exercido o seu mandato olhando para o povo e para o bem da cidade. Deus, a Tua graça, tenha nosso coração a graça, a bênção do Teu poder, da Tua companhia. Seja o Senhor sempre gracioso e nos abençoe. Em Cristo Jesus nos olhamos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Daniel, mais uma vez, fica o meu agradecimento a todos os colegas aqui, tem muita gente conhecida, professor Fernando Basílio, Gustavo, Alain, Baianinha, Flávia, Juliana, professora Valéria, Marcão, a todos os amigos aqui. Nós ainda não podemos ter a capacidade desse auditório lotada por conta da pandemia, mas já fica um convite para um próximo momento, se Deus quiser, no ano que vem, com os espaços liberados para que a gente possa ter aqui o nosso auditório cheio e que as pessoas possam ser impactadas com o seu testemunho. Eu agradeço também a todos os meus colegas de gabinete, a todos os funcionários da casa, a todos aqueles que nos assistiram ao vivo, que se dispuseram do seu tempo para ouvir essa preciosa lição de vida. Daniel, obrigado mais uma vez, Deus te abençoe, te guie, e sinta-se em casa sempre que estiver aqui em São José, vai ser um prazer recebê-lo. Obrigado. Então, assim, declaro encerrado dessa sessão. Obrigado, ótima noite a todos. Obrigado, meu irmão.